Frente a Frente Boa noite amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente hoje com a presença muito honrosa para nós do professor Antônio Ares ele é seguramente hoje o maior dos nossos filólogos ele é presidente eleito da Academia Brasileira de Letras e está realizando um trabalho muito bonito sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje aqui no nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão professor Ares, muito obrigado pela sua presença deixando um pouco os afazeres da Academia da Casa de Machado de Assis mas eu queria lhe fazer a primeira pergunta sobre a língua portuguesa eu sou angustiado eu tenho lido cada barbaridade eu tenho visto cada coisa, inclusive na televisão isso tudo me assusta muito o que o senhor acha que se pode fazer para melhorar esse tipo de trabalho em relação à nossa língua, ao nosso idioma? a primeira condição é que nós nos compenetremos efetivamente de que se trata de uma língua de cultura não nos esqueçamos que temos no mundo presente entre 8 a 10 mil línguas todas as línguas de cultura? não 90% das quais são ágrafas, não são escritas uma língua não escrita, o indivíduo aos 12 anos a domina definitivamente mas não tem mais de 3.500 palavras é um universo vocabular pequeno e o universo mental decorrentemente também certo o universo profissional decorrentemente também no mundo de hoje há 30 mil profissões das quais 39, 29 mil e etc só podem ser exercidas por formados por um ensino superior de maneira que você veja a situação a língua portuguesa é a sexta ou sétima língua mais falada no mundo são quantos? são quantos milhões? são cerca de 200 milhões contando com Portugal Portugal, Brasil, os países africanos Timor incluindo a área de Timor porque ainda há 250 mil usuários lá que não abandonam a língua tão cedo de maneira que o próprio Moçambique que acaba de aprovar a sua adesão ao comunhão britânico o próprio Moçambique para perder a língua portuguesa vai levar algumas décadas se perder mas isso não é reversível não, professor Wais? como é que se perde Moçambique? a razão continua na mesma situação o Brasil, infelizmente, e a lusofonia de um modo geral perdeu o primeiro momento do colonialismo o primeiro momento em que ele teria podido erguer uma língua de cultura não conseguiu expandir a língua oralmente mas não conseguiu expandi-la graficamente a consequência é que no Brasil nós temos, infelizmente, nesta altura um dos piores ensinos de base do mundo e não se ergue um ensino secundário e muito menos superior sem o ensino de base então esta é a situação nós somos responsáveis responsáveis do estado de coisas concordo inteiramente com você profundamente triste em que se acha a nossa língua e não apenas no Brasil em Portugal também houve uma relativa regressão que eles estão procurando vencer a situação dos países africanos é lamentável o único que apresenta um índice relativamente bom é Cabo Verde mas com uma população é pequenininho, não é? uma população de um milhão de habitantes e tanto de maneira que no conjunto a causa principal está na ausência de ensino de base no Brasil agora, bem, no Brasil eu queria insistir um pouco no Brasil eu diria mais no mundo da lusofonia no mundo lusófono eu queria insistir um pouco com Cabo Frio eu fiquei tão chocado quando eu assisti na academia a uma declaração do Antônio Calado lamentando muito ele complicava, ele achou que a perda também do francês no Itamaraty o senhor é um ex-diplomata, um embaixador eu acho isso importante que nós falemos também mas o Calado falando do francês falava do latim e falou da perda de Moçambique para a comunidade britânica de nações e eu insisto com a pergunta isso é irreversível? não os fatos sociais não são irreversíveis por princípio nós devemos partir desse pressuposto às vezes há aparentes abandonos aparentes quedas e depois o mundo mostra que não é bem assim no esplendor do grego como língua comum da humanidade ninguém pensaria que o latim iria herdá-la ninguém pensaria que depois do latim o francês iria herdar ninguém pensaria que depois do francês o inglês iria herdar e assim sucessivamente a história pode continuar a encerrar novas novos horizontes mutações não é? isso é ponto pacífico evidentemente o que predomina é o domínio econômico na medida em que esse domínio econômico se institucionaliza em grandes partes do mundo nós vamos ter evidentemente mudanças de língua como o língua franca ou língua mais geral o que está ocorrendo agora no ocidente com o inglês não se esqueça que está ocorrendo com o chinês no oriente o chinês cada vez mais é a língua comum de cultura do continente asiático é uma expansão muito é uma expansão bom, eles já são mais de um bilhão um bilhão e duzentos milhões e com agregados que eles vão tendo naquela periferia é uma língua que nesse instante é muito mais falada do que o inglês e o senhor sabe o senhor claro que sabe que o chinês está atento ao uso do satélite eles estão inclusive nós agora a nova lei da educação brasileira vai falando em ensino à distância educação à distância mas o chinês já faz isso há muito tempo ele treina trabalhadores um milhão e quinhentos mil trabalhadores usando o satélite doméstico de telecomunicações o satélite tem um alcance imenso mas essa tecnologia toda no Brasil está sendo um pouco dilapidada por causa da baixíssima qualidade de formação dos nossos professores de base os professores de base para serem intermediários da eficácia do satélite porque o satélite sozinho não funciona não, não, claro para ser um intermediário ele evidentemente tem que ter maior classificação social maior qualificação social do que nós estamos dando é inconcebível que um professor de base possa sobreviver na base de 30 reais isso é que eu ia lhe dizer como é que ele pode ter essa qualificação social se aqui no Rio de Janeiro nós estamos fazendo o programa diretamente da KTV aqui no Rio de Janeiro um professor tem como salário base 100 reais depois ele ganha um abonozinho que pode ser retirado a qualquer momento de mais de 125 mas isso é capital cultural do país não, no Maranhão é 8 o salário é 8 8 reais por mês eu acho uma coisa um deboche não é mais do que isso não, é trágico então como é que nós vamos sair disso qual é a sua opinião eu creio que tem que ser uma opção política tecnicamente o problema está mais do que sanado ou a palavra não é sanado mas equacionado agora politicamente não está os senhores a representação política brasileira não atribuiu ainda a educação a relevância que ela tem para a unidade nacional para a consolização dessa unidade nacional e para a criação da cidadania um cidadão que não sabe ao cabo de sair da escola 14 anos com duas horas de ensino por dia no máximo esse cidadão vai reverter vai recidivar no analfabetismo total exato então nós estamos hoje em dia com 70% da população em condições de analfabetismo funcional é agora eu não entendi outro dia o IBGE fez essa chamada pesquisa nacional de amostra domiciliar mostrando que houve uma regressão do número de analfabetos em nosso país muito bem é um fato que nós devemos saudar mas eu não sei o que o IBGE chama de alfabetização também é isso o que é assinar o nome não é assinar o nome e torcer por algum clube de futebol eu não sei o que ele chama de alfabetização Marta do pressuposto de que até o fim do século XVIII até o fim do século XVIII 1799 digamos assim o ano o ano Marco Marco é 1800 a humanidade inteira nunca viu ultrapassar 2% de letrados 2% o resto era analfabeto mesmo analfabeto mesmo a comunicação humana as profissões humanas subentendiam que o analfabetismo ou seja a comunicação interpessoal é a que era normal para vencer esta comunicação interpessoal e passar a ser transpessoal foi necessário que o ensino fosse universalizado os países que universalizaram o ensino Inglaterra França Países Baixos Flandres de um modo geral Holanda né Holanda Flandres de uma de Holanda a Alemanha Oriental o Norte da Itália esses países foram os países que se desenvolveram primeiro não tiveram explosão demográfica porque o ensino impede a explosão demográfica da consciência aos partenaires aos aos cônjuges do que eles têm então eles seriam cultores do chamado planejamento familiar desde o início porque o resto a gente não não é muito favorável você não se esqueça que antes do século XVIII houve um dado momento de pestilência na terra morreu muita gente a partir da peste negra até o fim do século XVIII o parto era uma aventura tão inglória que houve mulheres que perderam 20, 30 crianças antes de nascer imagina isso era normal com a higienização da terra elas evidentemente não perderam agora para não terem em excesso tinham que ser conscientizadas educadas no Ceará houve e há famílias de 20, 30, 40 pessoas comum é muito comum a Raquel de Queiroz conta isso a cada momento mas é houve a higienização a sanitarização mas não houve a educação e o senhor tem razão porque exatamente é no Nordeste onde essa pesquisa mostrou que os nossos índices são mais desastrosos apesar de tudo as coisas parecem que melhoraram um pouco na década de 83 a 93 mas no Nordeste realmente as coisas ainda continuam ser muito negativas e o problema continua a dizer é decisão política há um dado momento em que certas verbas que andam aí pelo ar tem que ser voltadas para a educação e numa prioridade que também é fácil de conhecer a educação do professor em primeiro lugar em seguida dos alunos para depois você criar os belos edifícios etc agora o senhor falou das duas horas diárias numa escola e eu assisti a uma palestra sua uma vez em que o senhor tocou nisso como é que a gente pode educar nossos filhos com duas horas diárias de escola ainda tem chamada ainda tem merenda quando tem não é? é e tudo mais é muito pouco e tem recreio e o recreio é claro que ninguém é de ferro como é que as crianças vão poder ser educadas dessa forma? não podem ser e tanto não podem que os resultados são esses que nós estamos vendo aqui no Brasil não se esqueça que nós podemos ter alguns cidadãos com qualificação para Nobel podem ter será que sim? sim mesmo na literatura bom, na literatura eu sei que sim mas muitos deles foram educados lá fora sobretudo na base é claro é claro por isso o senhor acha o que seria assim um modelo ideal ideal ou perto do ideal em relação ao tempo de permanência na escola o que que diz a sua experiência? o líquido mínimo seriam quatro horas quatro horas líquido líquido o que supõe um agenciamento da criança para a escola de entre seis a oito horas a criança tem que sair do circuito produtivo para investir na futura produção durante oito horas por dia no mínimo entre sete e quatorze anos o senhor acompanhou o trabalho do nosso colega Darcy Ribeiro que é uma figura adorável nós todos gostamos tanto dele qual é a sua opinião sobre SIEP? olha eu confesso que eu sempre divergí ligeiramente porque eu senti que havia uma inversão a inversão consistia em terminar o processo começar o processo pelo término se você volta aos inícios do século XIX faziam seus professores formavam seu alunado e pelos meados do século XIX que as grandes escolas foram edificadas não sei se está entendendo depois de 50 anos de implantação do processo aqui Darcy Ribeiro que é um grande sonhador para mim ele é quase um deus o admiro o adoro acho um homem da maior importância para o Brasil ele evidentemente ansioso por chegar a última etapa quis construir as três etapas ou fases quis construir as três fases mais ou menos concomitantemente e isso infelizmente não deu certo porque evidentemente a construção pode ser aferida em termos materiais claro você pode fazer um orçamento seguro para cada edifício mas a formação de professores idôneos as nossas perdidas escolas normais a França até hoje tem escolas normais e normais comuns e normais superiores superiores continua e é não economicamente porque a França não pode ter potência com seus 50 e poucos milhões de habitantes e um 16 avos do território brasileiro não pode concorrer no território da Bahia a França tem o território da Bahia não pode concorrer com as grandes potências econômicas do mundo mas que ela está sustentando a sua cultura está sustentando o seu mundo de saber continuando a criar sábios é uma verdade pacífica e se deve isso repito ao ensino de base francês é fundamental agora nós temos que falar um pouco sobre esse assunto da França porque eu acho que a influência da cultura francesa no Brasil sempre foi muito grande e o abandono ou pelo menos um esquema diferente que se está fazendo com o francês agora induz a uma preocupação pelo menos mas eu não queria falar ainda sobre isso porque eu ainda estou preocupado com o aspecto da educação o senhor não é ministro da educação mas foi ministro da cultura e ainda recentemente como é que o senhor vê que se possa fazer isso vamos que haja dinheiro e aí basta o dinheiro com dinheiro a gente resolve tudo mas é infelizmente a base sobre a qual se ergue tudo mais pelo menos nas sociedades contemporâneas sem ele nós não podemos fazer as coisas e por isso mesmo é que a questão orçamentária a questão produtiva de um lado de orçamentária tem que merecer o nosso maior respeito mas com o mínimo de dilapidação infelizmente eu não quero referir-me aos escândalos de que o Brasil tem sido teatro com a sua concentração enorme de riqueza piorou essa pesquisa a que fiz referência mostra que piorou ou seja a renda está mais concentrada na mão de menos gente exatamente e esse evidentemente deve ser um dos problemas prioritários do Brasil no sentido de sem nenhum tipo de forçar você distribuir a renda diferentemente e você pode fazê-lo o aumento de salário gradual é uma coisa que a sociedade suporta perfeitamente a distribuição de terras para os sem terras é alguma coisa que você pode fazer perfeitamente é uma série de reivindicações brasileiras que tem dois séculos e continuam inalteradas não nos esqueçamos que José Bonifácio de Andrade Silva foi o pai da primeira proposta de reforma agrária que era das melhores no mundo será que ele era neoliberal? não era mas era liberal era liberal ele era como os imperadores foram os nossos o João Escantimburgo fez um livro muito bonito sobre a história do liberalismo no Brasil em que ele mostra que os dois grandes liberais que nós tivemos foi o D. Pedro I e o D. Pedro II o Pedro I é um pouco equívoco porque ele foi liberal de um lado e absolutista de outro lado ele teve o lado em Portugal enquanto que o Pedro II é coerentemente o liberal o tempo todo agora professor Weiss eu quero realmente colocar uma questão muito importante porque ela está na imprensa e eu acho que já foi discutida na Academia Brasileira de Diretas e nós gostaríamos da sua opinião como uma pessoa também que fez a sua vida diplomática o senhor é um embaixador teve os seus direitos políticos cassados por motivos políticos mas recuperou e hoje tem o seu título pelo qual lutou o título de embaixador que eu acho que é uma coisa de extremo mérito seu como é que o senhor viu essa coisa de tirar o francês do Itamaraty mas eu queria que o senhor nos desse um minuto para o intervalo e nós voltaremos dentro de instantes com o nosso Frente a Frente Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão hoje com a presença entre nós do acadêmico do Imortal professor Antônio Weiss que é hoje seguramente o nosso maior filólogo por isso mesmo depois eu vou falar com ele eu vou perguntar ao professor Weiss a respeito do vocabulário e do dicionário da Academia Brasileira de Letras mas antes eu queria deixar uma pergunta no ar perguntar a sua opinião sobre a retirada do francês do Itamaraty do Instituto Rio Branco não foi do Itamaraty foi do Instituto Rio Branco como é que o senhor viu isso? nem foi do Instituto Rio Branco foi do vestibular do Instituto Rio Branco certo as últimas indicações dadas pelo embaixador André Amado que é o diretor do Instituto Rio Branco de certo modo jogam a responsabilidade sobre o nosso ensino secundário no ensino secundário foi extinta a cadeira de francês continua a ver a cadeira de inglês eu coloquei quando fui secretário em 79 o francês explodiu no Rio de Janeiro até 83 a aliança francesa me fez benemérito por isso porque com toda razão de 6 mil alunos passou a ter 16 mil alunos então o senhor vê e eu quero lhe dar razão quando existe uma preocupação política uma preocupação das autoridades do momento de valorizar uma coisa que é fundamental para a nossa cultura penso eu tudo funciona agora quando se larga tudo é evidente eu pela idade você me respeita esse respeito pelo menos e você me respeita em todos os sentidos muito obrigado pela idade eu pertenço a geração que discutiu a validade do latino no ensino secundário e eu já naquele então achava que o latino não devia ser excluído acabou sendo acabou sendo por uma razão simples quanto mais cadeiras que muitas vezes são desnecessárias você põe dentro do curso secundário tanto mais elas são sacrificadas entre si é porque é uma divisão o tempo é o mesmo e você não pode se não diminuir o tempo o que aconteceu foi isso fomos colocando cadeiras e mais cadeiras e mais cadeiras e mais cadeiras até a educação física com cadeira relevante quando ela podia ser colatória obrigatória a consequência que no dado momento tivemos que retirar o latim e isto é o mesmo processo que justifica hoje em dia retirar o francês em ambos os casos um equívoco e esse equívoco foi pensar que cada língua é um corpo estanque a união latina na França que é um corpo de idealistas quer exatamente ver se nós podemos fazer um aprendizado concomitantemente dessas línguas porque elas são de tal modo afins entre si que o ensino da filologia românica pode recuperar todas essas línguas será que isso teria seguramente teria cabimento hoje tem a filologia românica a garotada está meio preocupada com computador com orientação para isso para aquilo põe o computador em serviço da filologia românica e por que não já deve existir esse programa esse programa já deve existir seguramente agora o senhor acha que então bem eu protesto eu protesto eu acho que tirar o francês não eu também do sistema de ensino é uma aberração mas se você e acho que realmente o Rio Branco foi uma consequência como o professor Weiss falou aqui agora mas eu tenho a impressão de que em compensação o ensino do francês dentro do Instituto Rio Branco vai ser intensificado é e houve uma certa um movimento grande porque é quase que inconcebível ainda para a diplomacia moderna você só ter o domínio do inglês isso evidentemente não é apenas uma subordinação ao poder econômico da língua inglesa como é mais é um abandono da cultura no sentido mais lato o francês continua sendo um instrumento fundamental graças ao qual você pode aceder às outras línguas românicas de maneira que o ensino do francês no Itamaraty tem que intensificar-se não se esqueça que o Itamaraty tem professores especializados para aqueles candidatos que querem especializar-se em áreas não muito frequentes tem professor de China chinês tem professor de línguas eslavas tem professor de línguas tem de javanês também não só na literatura o homem que sabia javanês não entrou para o Itamaraty não custa nada um dia entre agora professores eu fico preocupado também queria dividir essa preocupação com o acadêmico o filólogo se nós tivéssemos mantido o latim hoje se falaria melhor o português será? veja bem o mundo mudou de tal maneira que não foi apenas o mundo que retirou o latim o próprio latim se retirou do cenário na medida que por exemplo o ensino de latim se transformou em falar latim estava automaticamente decretada a sua inutilidade nós não precisamos falar latim meu querido amigo o mundo não precisa o próprio clero dentro do Vaticano só piliere usa só a título de piliere o papa continua a dar as suas bulas em latim mas logo seguida da tradução correspondente é uma língua litúrgica é uma língua sagrada é uma língua venerável cujo conhecimento escrito de abre a porta de outras muitas línguas inclusive línguas não latinas o vocabulário do inglês com 650 mil palavras tem pelo menos 60% de palavras de origem latina 60% que é uma língua anglo-germânica anglo-germânica exato e tem 60% de línguas de palavras latinas greco-latinas olha só eu não sabia olha só eu não sabia todo vocabulário científico salvo da informática que é moderníssimo e que está impondo a língua inglesa em todos os casos até então a medicina a filosofia tudo isso usava de radicais greco-latinos que é o chamado latim moderno isso ia entendendo a presença de radicais gregos para a criação neológica que se tornava facílima de ser assimilada pelas outras línguas não sei se você está entendendo era simplesmente a adaptação da terminação ao a estrutura da outra língua então e o português o senhor falou em 650 mil vocábulos da língua inglesa o Shakespeare usou uma boa parte desses vocábulos muito pouco muito pouco 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 20 mil no máximo 20 mil no máximo e agora a gente para entender o mercador de Veneza quando eles apresentam em Londres tem que entender de inglês arcaico porque senão vai boiar solenemente como aliás aconteceu comigo mas eu queria saber o português o senhor considera o senhor fez um dicionário um vocabulário que eu acompanhei muito de perto vocabulário ortográfico da língua portuguesa que tem 350 mil vocábulos 360 370 por aí não é? ele hoje ele feito hoje em dia já iria 420 no mínimo são as nossas línguas são os vocábulos da nossa língua no sentido de que uma língua de cultura é um somatório de áreas culturais diferentes quer dizer ali tem coisa que só se fala em Portugal não é isso? não e tem coisa que só os médicos falam tem coisa que só os advogados em certas situações falam tem coisa que só um mecânico fala você não pode dominar todo o vocabulário especializado das 30 mil profissões existentes no mundo ninguém 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 agora por isso é que existem os dicionários porque você pode topar com essas palavras escritas e vai ficar evidentemente estabelecido que diabo de palavra é essa vai ao dicionário sei lá a explicação palavra é feito para isso alguns chamam de pai dos burros e é por isso que nós estamos carentes de pais de burros estamos precisando mas o senhor já fez dicionário com o Kuga seu amigo meu amigo Abraão Kuga o senhor fez mais de um dirigiu alguns e fez todos eles muito satisfatórios mas ainda quem das necessidades de nossa língua se ela tomar um impulso cultural que eu desejo um pouco maior do que está tendo mas o que é que falta falta exatamente que dicionário que falta não um dicionário bom falta não tenho dúvida não nós não temos um grande dicionário etimológico o Antenor Nascente não é um grande dicionário para mim em 1945 1946 quando ele foi feito era muito bom mas ponha o tempo nesse íntere faltam verbetes fundamentais uma coisa escuta a criação neológica está sendo 10 mil palavras por ano imagina é uma monstruosidade e nós teremos que armazenar isso não alternativa nós não iremos passar a ter livros mas iremos ter banco de dados e intercomunicantes no Brasil inteiro é o único jeito de você ficar em dia com a língua mas então deixa eu entender porque eu e os nossos telespectadores nós temos um dicionário que é o do Antenor Nascente que é o dicionário oficial da Academia Brasileira de Letras ele fez sob encomenda da Academia eu gostava muito dele eu era um grande eu era amigo dele porque nós trabalhávamos não eu trabalhava perto de onde ele morava no Estácio de Sá e muitas vezes nós vínhamos juntos para a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que era na rua Doc Lobo na Tijuca e vínhamos conversando ele era uma figura maravilhosa o filho dele que tinha a minha idade foi meu padrinho de casamento ah com a Dona Ruth olha só que coisa bonita então eles fizeram um trabalho bonito de 72 mil verbetes isso é isso que eu sei que existe a Manchete publicou com a parte ilustrada fez uma ilustração bonita e tal tudo isso eu acho que ficou superado mas o Aurélio tem eu acho que tem mais de 200 mil verbetes não, não tem 120 120 mil mesmo a parte eletrônica mesmo isso então na sua opinião o que que falta? um dicionário de quantos verbetes? primeiro que tudo eu acho que nós precisamos ter um dicionário de autoridade há um escandaloso desrespeito a tradição da língua então um dicionário que dissesse essa palavra não é boa ela devia ser substituta por essa esta palavra foi no século passado reputada num galicismo hoje não podemos dispensá-la quer dizer quando você dá ao usuário uma orientação quanto a qualidade da palavra isso uma academia pode fazer um autor não pode um autor não tem autoridade bastante para se impor porque ele não é a última palavra a academia é tanto assim que a academia pode dar exemplos de uso sem invocar autor o que ela der ela assume é isso e é nesse sentido que nós estamos sonhando agora em fazer transformar o nosso nascente não vamos abandonar de modo nenhum a base está lá plantada e dobrar com essas qualificações e isso tem a colaboração direta ou indireta da academia das ciências de Lisboa ou isso se faz sem ela a academia das ciências de Lisboa está fazendo a sua e deve publicar o seu primeiro volume muito breve a história do primeiro volume da academia vai ao século XVIII como você sabe terminou com o verbo azurar com dois eixos e foi objeto de uma das maiores sátiras que o Alexandre Herculano fez sobre a academia das ciências esse dicionário não prosseguiu mas agora ela já faz azulou azulou com dois eixos azulou com dois eixos para ser bem a última agora 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 ela está em vias de dar o primeiro volume e nós estaremos um pouco atrasados a fusão dos dois dicionários vai permitir que os lusitanismos e os brasileirismos nos angolismos etc apareçam e nós possamos ter um grande banco de dados da língua portuguesa na sua totalidade maravilha isso precisa porque ninguém está proibido de ler um autor africano e alguns muito bons claro estão sendo premiados ninguém está proibido de ler autores portugueses mas haverá momentos em que você terá que ir ao dicionário para saber que sentido aquela palavra tem ou existe ou se aquela palavra existe se não é um erro um erro tipográfico agora veja o horizonte nesse sentido é bom não sei se tem entendimento o horizonte é bom e que de quantos anos é esse horizonte era a pergunta que eu ia lhe falar é um horizonte que eu creio que se a academia tomara sério a questão e a de Lisboa está querendo em dez anos ele está superado consegue tudo na sua opinião por exemplo uma ajuda como a do Ministério da Educação não seria quase que obrigatória porque o Ministério nesse momento pelo ministro Paulo Renato Souza que é uma figura formidável pelo menos tem muita admiração por ele o Ministério está empenhado em melhorar a língua portuguesa a matemática a geografia a história está empenhado a gente sente que há sinceridade nesse esforço do ministro então a língua portuguesa terá que fazer necessariamente passando pela Academia Brasileira de Letras como é que o MEC poderia ajudar na sua opinião olha nós estamos com uma comissão filológica cuja atividade vai começar logo depois dessa semana santa eu quero crer que ao cabo de 15 dias estaremos com um projeto altamente definido em que se insere necessariamente com 50% da matéria mais ou menos o nosso Nascente vamos ampliá-lo esclarecer o que for necessário incluir itens necessários que o Nascente é muito pobre na parte etimológica incluir itens sinonímicos antonímicos e por aí afora uma vez feito isso iremos fazer uma projeção de despesa que a Academia não pode enfrentar não aguenta não aguenta a Academia é economicamente muito sólida mas financeiramente muito pobre a renda dela está sendo consumida com a manutenção dela então isso que parece ser um parasitismo não é uma necessidade vamos nós colegiadamente que somos da Academia levar isso ao conhecimento do ministro Renato de Souza para que ele nos auxilie naquilo que for possível o Estado exatamente e até eu acho que um proveito geral não é? não, claro a Academia não vai fazer dicionário para si não é o direito autoral que a motiva evidentemente não, não o direito autoral não é para nenhum dos acadêmicos agora embaixador Antônio Ares a sua vida se mede também por uma atividade diplomática muito intensa sobretudo no começo da sua vida e eu fui testemunha eu quando estive em 63 na ONU acompanhando a comitiva presidida pelo então chanceler Araújo Castro uma grande figura também um homem de muito respeito eu o encontrei lá em Nova York numa agitação eu perguntei mas quem é aquele baixinho ali será que ele é um brasileiro o secretário era secretário Antônio Ares e vários africanos com aquelas roupas típicas atrás do senhor pedindo informações pedindo orientação pedindo a bênção até então eu fiquei muito impressionado e guardei isso eu era jornalista como sou até hoje mas naquela ocasião eu tinha ido para fazer a cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e fiquei muito impressionado e isso eu pude retratar depois no livro Antônio Ares 80 Anos que foi publicado por inspiração dessa figura extraordinária da cultura brasileira que nós perdemos há pouco que foi Enio Silveira tão contente na sua vitória na Academia Brasileira de Letras eu o vi tão feliz e depois o destino não permitiu que ele prosseguisse vendo a sua bonita obra na academia que ele respeitava tanto então eu quero falar um pouco embaixador Antônio Ares sobre essa sua experiência diplomática para depois falar sobre a sua experiência gastronômica que eu já estou com uma fome danada dentro de instantes aqui no nosso Frente a Frente Estamos de volta com o nosso Frente a Frente hoje aqui com a participação do acadêmico Antônio Ares presidente da Academia Brasileira de Letras que no ano que vem vai comemorar o seu primeiro centenário vejam aí que coisa bonita a academia que tem esse respeito da sociedade brasileira que reúne pessoas muito importantes do ponto de vista cultural literário e que mantém uma tradição muito bonita e daí o seu nome de ser a casa dos imortais porque na academia a imortalidade era bom que se concluísse ou que se esclarecesse aqui é porque a memória daqueles que pertenceram já há uns 250 escritores que passaram pela academia e eles são sempre cultuados eles são sempre lembrados é por isso que eles se consideram ou eles se transformam em figuras imortais eu queria fazer uma pergunta a Antônio Ares a respeito dessa comemoração do centenário acho que é uma comemoração do povo brasileiro o povo respeita a academia admira como é que vai ser isso no ano que vem nós presumivelmente vamos ter primeiro uma coisa que nunca aconteceu um pleno da academia brasileira de letras nós somos 40 membros estatutariamente com direito de 20 serem não residentes no Rio de Janeiro aconteceu que nunca os 40 se reuniram nem nas posses porque as posses sempre tem 24, 25 não passa disso e eu quero ver se promovemos uma reunião em que todos estejam presentes no ano que vem no ano que vem é o ano do centenário segundo lugar é fundamental que nós façamos no dia 22 de julho que é o dia da fundação da academia 22 de julho julho nesse dia reunamos não apenas o máximo dos acadêmicos mas também membros de academias latinas de letras eu espero ver se o presidente da academia francesa vem o presidente da academia espanhola vem e os que puder mais inclusive a de Lint fundada por Galileu Galilei vamos ver se temos aqui esses esses são os aspectos externos comemorativos há uma terceira hipótese que eu não quero acenar porque poderá ser onerosa e a academia como eu disse ainda agora não é ainda liquidamente muito disponível mas se tivermos alguns auxílios poderemos fazer isso agora concomitantemente vamos publicar 20 volumes dos fundadores da academia brasileira dos patronos patronos da academia eu soube desse trabalho é um trabalho lindo cada o primeiro volume terá os patronos da cadeira número 1 e número 2 o segundo 3, 4 e assim sucessivamente são 20 das 40 certo e 20 dos ocupantes cada cadeira com os ocupantes respectivos e uma antologia até hoje de maneira que esses 40 volumes serão a parte de publicação da chamada coleção do primeiro centenário da academia brasileira de letras mas eu li uma reportagem sua dada ao jornal do comércio em que o senhor falava de uma coleção machado de assis o que que é isso? não aí a hipótese de nós republicarmos com complementações a obra tanto quanto possível completa de machado de assis perfeito não se esqueça uma comissão machado de assis essa comissão publicou os principais textos críticos de machado de assis que estão sendo usados mas de novo degradadamente o comércio tende a ir a um tipo de simplificação que as vezes é adulteração não é para fazer vestibular é para levar a garotada dessa forma já para o vestibular então o vestibular não ajuda degrada porque se eu não estou equivocado a comissão de machado de assis ela trabalhou sobre 15 obras do grande escritor do maior dos nossos escritores que eram as 15 obras fundamentais mas deixamos de lado uma quantidade de obras ditas menores que são extremamente relevantes e vamos ver se podemos juntar um pouco disso aquilo certo então é uma comemoração bonita que se vai fazer durante o ano inteiro e temos uma hipótese que eu espero que venha a repetir que é reunir um número de membros das academias estaduais de letras eles sempre reclamam que são carentes não podemos criar reuniões das academias municipais porque elas já são cerca de 4 mil olha só que beleza e eu não sou nada contra isso muito pelo contrário eu acho que cada município deve ter a sua academia de letras é a forma de você manter o culto da língua e a luta pela importância do aspecto cultural da língua sem língua não se aprende nada não se está entendendo você para aprender 1, 2, 2 são 4 você tem que pelo menos saber que existe a palavra 2 e a palavra 2 e o verbo e o verbo não é assim o verbo nada anda então a língua é a porta aberta e a gazua é a chave para abrir o conhecimento e é isso que o senhor está cultivando sempre fez como filólogo e agora mais ainda como presidente da academia brasileira de letras mas o professor Antônio Ares tem um passado um passado de muito respeito de muita luta de muito sofrimento também ele foi de carreira um diplomata e depois teve os seus direitos políticos cassados e sofreu um bocado e até parte disso eu acompanhei porque sempre fui amigo dele e da sua inesquecível e saudosa esposa dona Ruth queria te perguntar que lembrança você tem desse período em que você foi diplomata do Itamaraty num tempo em que o Brasil tinha lá um certo prestígio junto a jovens nações africanas a realidade a realidade é que o Brasil assumiu uma posição muito bonita no início do processo de descolonização não se esqueça que houve uma declaração de descolonização em 1960 e o Brasil foi um dos patronos dessa declaração universal de descolonização a nossa descolonização era um pouco contraditória porque nós éramos contra todos os colonialismos menos um o português isso criava uma situação de brecha muito feia eu peguei período heroico de 1963 quando a luta anticolonial nas colônias portuguesas começou e custou um preço enorme ao povo português há um dado momento pois há preço enorme nesse sentido de que houve um momento em que se suspeitava que cada família portuguesa havia perdido um membro nas lutas coloniais isso é uma sangreira que não se pode imaginar seja como for eu houve a revolução de 64 antes da descolonização portuguesa consequência minha cabeça foi pedida a preço de reparação aí fui dispensado mais tarde hoje em dia só tenho no governo português nos governos portugueses se não amigos mas já esteve lá recentemente antecipei-me um pouco o processo foi esse meu defeito no caso mas agora a recuperação de todos os seus direitos isso lhe trouxe o título também sonhado ex-garoto de embaixador bem isso pelo menos é uma reparação é uma reparação exato deve ser pensado assim e eu aceito nessa qualidade não tenho ressentimentos porque ao mesmo tempo que frustrei alguns horizontes da minha vida cultivei outros que não estavam na minha linha de montagem a gente sempre aspira a alguma coisa alguns ao perder perde a maneira de sustentar se eu não me perdi jamais isso lhe deu apetite para a ação política porque aqui no Rio quando tem qualquer manifestação política o senhor está lá eu estou no sentido de que socialista que sou não posso negar eu não sou militante porque o político tem que fazer uma opção tem que fazer um bom cabedal de cultura e em seguida engajar-se na vida política vejam Evandro Lins de Silva é um homem figura maravilhosa é figura maravilhosa cuidando exatamente por isso é um homem cujo socialismo não põe em dúvida mas ele não pode lutar pelo socialismo explicitamente porque ele tem a sua profissão que ele honra monstruosamente a família toda ele teria que optar ele não pode optar nessa altura da vida com seus oitenta e poucos anos juvenilíssimos é preciso que se diga claro mas essa que é verdade é perfeita então é isso que ocorre porque infelizmente muito político abandona a cultura de base para ser político e é por isso que a nossa política frequentemente não chega a ser tão nobre quanto deveria ser quanto nós desejaríamos até quando elegemos é verdade agora professor Antônio Aes e aquele outro lado seu tão gostoso tão apetitoso o senhor gosta de comida ficou magro mas come com elegância de onde nasceu isso? isso é da cultura árabe gostar de comer sempre vem de mamãe não tenha dúvida é da mamãe e isso permitiu que o meu espectro gustativo fosse rapidamente expandido e que eu passei a cultivar ao longo da vida eu gosto de cozinhar preliminarmente e sempre tive um pequeno defeito do ponto de vista de minha mãe eu comia pouco e aí estava a virtude aí estava a virtude o chocoguete do melhor discriminadamente é exatamente e escrevi três livros sobre cozinha quais foram eles? um deles chamava magia da cozinha brasileira o outro chama-se cento oitenta e uma receitas de até dezoito minutos um casal um dia na Bahia veio entusiasmado me abraçar disse qual é a razão disso? é dizer que nós somos bem casados graças ao senhor ele disse como? mantidos pela coisa nós temos seu livro que já está em segunda compra porque ora ele faz um prato de dezoito minutos ora sou eu e assim eles se mantiveram e qual é o prato que o senhor realmente tem a maior adoração? assim aquele que é capaz de perder um compromisso não eu confesso que há certas modalidades de fígado 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 inclusive o pâté foie gras tá compreendido que são geniais mas gosto de pratos o ridvô que aqui nos come o timo o timo é um prato inexedivelmente belo que só a novilha pode dar é a glândula do crescimento quando o irmão fica crescido ela desaparece que é o nosso caso nós não temos mais timo mas um garoto de 12 anos e eu não irei comer o timo dele mas é é o que ocorre nos mamíferos isso é um grande prato mas como é escuta a tripa bem trabalhada é um prato inesquecível mas a sua vocação é a cozinha francesa? eu de preferência vou pra ela embora conheça bem a cozinha árabe e gosto muito de certos pratos que tem uma certa universalidade eu posso fazer comida chinesa eu posso fazer comida japonesa eu posso fazer comida mexicana posso fazer comida o cebite da cordilheira dos antes desde a modalidade mexicana com o tomate até até a peruana sem tomate branquinho é aquele peixe cru macerado na cebola e no limão mas o brasileiro pessoal come errado eu quando vejo assim com esse clima quente o sujeito em São Paulo estou lá sempre as quartas-feiras prato do dia feijoada o calorão uma coisa de um modo geral eu acho que nós sobretudo não sabemos aproveitar a riqueza da nossa costa estamos poluindo a nossa costa porque não sabemos quanto de coisa boa se nós a protegêssemos poderíamos comer frutos do mar frutos do mar baratíssimos poderiam ser e maravilhosos e aí realmente você tem uma variedade enorme e o peixe tem uma vantagem porque também ele complica menos em termos de colesterol claro claro eu creio que dieteticamente ele é uma alimentação extraordinária não tenho dúvida agora aí vai a baía de Sepetiba que é uma grande fornecedora de peixes não é da cozinha carioca ou da cozinha fluminense e a baía é poluída por uma indústria temos que agora importar de Ubatuba e daqui a pouco vai ser lá do Uruguai porque nesse caminho de poluição que nós estamos indo para o sul e para o norte a nossa costa vai ficar quase que interditada agora eu queria é uma pergunta assim para um especialista existe uma controvérsia se a merenda escolar que é fundamental na dieta das crianças brasileiras nós temos 30 milhões de crianças nas escolas é uma população maior do que a da Argentina muito bem fornecer merenda para 30 milhões de crianças é uma coisa imensa um trabalho gigantesco então começa muito a existir por aí esse negócio de enlatados os enlatados eles fazem bem isso é possível estimar que exista uma boa alimentação proveniente de enlatados ou o alimento in natura ainda é uma coisa que seria mais aconselhável eu estou eu pessoalmente prefiro os alimentos in natura embora haja alguns enlatados que criaram a fama por causa de serem enlatados uma sardinha portuguesa enlatada é tão boa quanto uma sardinha portuguesa tirada do mar e grelhada é o único alimento que você pode tirar do mar pôr na grede grelhá-lo sem tirar tripas nem guelras nem escamas e come tudo aproveita tudo tudo e aproveita seguramente há mais de 10 mil anos muito antes de haver portugueses em Portugal o Gulf Stream despejava essas essas sardinhas ali e lá já havia gente que vivia e que já sabia usar o fogo fogo nós já sabemos usar há 500 mil anos de maneira que ser um fornecedor de alimentos Portugal tem esse privilégio é a melhor sardinha do mundo longe é claro e ela é comida nessas condições bom eu tenho que terminar o programa eu tenho que pedir perdão aos nossos telespectadores porque o professor começa a falar dessas coisas eu gosto disso tudo inclusive da comida árabe que é realmente deliciosa e eu realmente eu preciso agora de pedir perdão para concluir o programa porque eu vou sair daqui e vou comer tudo que tenho direito depois dessa aula admirável também de gastronomia que nos dá o professor Antônio Ais presidente da Academia Brasileira de Letras e que nos deu o privilégio de estar hoje aqui no programa Frente a Frente por uma entrevista tão bonita tão deliciosa porque mostrou aspectos políticos da sua vida mostrou também o carinho que ele tem pela sua Academia Brasileira de Letras e as perspectivas que se abrem para a comemoração do primeiro centenário da Casa de Machado de Assis com a realização de obras notáveis inclusive de coleções que agora serão trazidas à lume exatamente pela dedicação do professor Antônio Ais e da sua equipe à frente da Academia a todos o nosso ele particularmente o meu muito obrigado não um momentinho o meu muito obrigado pelo prazer que você me deu foi um prazer enorme nós estamos colocando um ponto final aqui no nosso Frente a Frente e nós voltaremos pela Rede Vida de televisão no próximo domingo a partir das 20 horas com mais uma apresentação do nosso programa uma boa noite amigos muito obrigado e até lá Frente a Frente para o teatro pessoas que nunca foram ao teatro é uma coisa super curiosa a peça ela virou uma uma forma uma fórmula de trazer as pessoas para o teatro pessoas que nunca foram ao teatro talvez seja por esse motivo por ela estar encartada há tanto tempo as pessoas têm curiosidade para ver o que está acontecendo exatamente porque eu acho que o Traigo Sá tem um entendimento imediato do público o popular ele geralmente você fala vamos montar Shakespeare aí você convida uma escola convida pessoas que não não tem uma cultura mais refinada de repente vão ao teatro e falam mas eu não entendi às vezes até as pessoas mais esclarecidas de repente tem dificuldade do entendimento do que está acontecendo e o Traigo Sá não ele tem essa facilidade e ele cria o gosto pelo teatro aham lá você eu eu Obrigado.